Deixa a mulher descer, e quando a chuva passar, o sol vai aparecer. Coloquei a voz, deixa a fumaça subir. Tá com você? E quando a chuva passar, o sol vai aparecer. A chuva passar, o sol vai aparecer. A chuva passar, o sol vai aparecer. E quando a chuva passar, o sol vai aparecer. Deixa a fumaça subir, deixa a fumaça subir. E quando a chuva passar, o sol vai aparecer. E quando a chuva passar, o sol vai aparecer. E quando a chuva passar, o sol vai aparecer. E quando a chuva passar, o sol vai aparecer. E quando a chuva passar, o sol vai aparecer. E quando a chuva passar, o sol vai aparecer. E quando a chuva passar, o sol vai aparecer. E quando a chuva passar, o sol vai aparecer. E quando a chuva passar, o sol vai aparecer. E quando a chuva passar, o sol vai aparecer. E quando a chuva passar, o sol vai aparecer. E quando a chuva passar, o sol vai aparecer. E quando a chuva passar, o sol vai aparecer. Essa fumaça é um medo, essa poeira é besteira E fantástico, fantástico, isso só vai aparecer E fantástico, fantástico, isso só vai aparecer Essa fumaça é um medo, essa poeira é besteira E quando a chuva passar, o sol vai aparecer E quando a chuva passar, o sol vai aparecer Obrigado.